Música 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 Mais uma vez estamos aqui na Paulista Agora Para segurar o nosso futuro O Brasil manifestou-se Nenamente Quero fazer Primeiro para expulsar O governo que estava saqueando A nossa pátria Depois para Exponer Para a sabedoria Que é o problema Brasil acima de tudo Deus acima do Brasil Música 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 Obrigado.